Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi só viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim, o deserto atravessei Com o pé doendo com a escurada dos espinhos E quantas vezes eu lidei, porque a dor não suportei Seu, se eu for morrer nesse caminho Mas quando eu pensava que estava só